Música Os parlamentares iniciaram as discussões desta quinta-feira analisando o projeto da deputada Tia Ju que estabelece penalidades administrativas para agentes públicos que cometerem atos de corrupção e improbidade com recursos destinados ao enfrentamento de pandemias ou calamidades públicas. A proposta prevê desde multas, a perda do cargo e da função pública. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. A gente deve ressaltar que a coisa pública deve ser tratada com muita seriedade. Envolvendo-se dinheiro público é preciso tratar com muito carinho, com muito cuidado, com moralidade, ética e acima de tudo responsabilidade. Então é preciso que os agentes públicos entendam que principalmente, sempre, mas principalmente em momentos de calamidades e pandemias, epidemias, onde as pessoas precisam receber o braço do poder público de forma emergente, não se deve tratar a coisa pública sem um trato que se merece. Já o deputado Márcio Canella apresentou proposta para aperfeiçoar a lei que garante acessibilidade aos idosos e a pessoas com dificuldades de locomoção nos transportes coletivos rodoviários. A medida determina que ônibus passem a ter um degrau auxiliar de acesso, que deve ficar no máximo a 20 centímetros do chão. Esses degraus devem ser instalados nas portas de entrada e saída dos coletivos, que devem passar a contar também com um dispositivo para evitar que o veículo se movimente quando o degrau estiver sendo utilizado. O projeto aprovado volta ao plenário para a segunda discussão. Também foi discutida durante a sessão uma alteração no Estatuto dos Policiais Militares do Estado. A proposta assinada pelo deputado licenciado Bruno Dauaire prevê que os cônjuges de policiais militares, sendo servidor civil ou militar, possa ser designado para a sede do mesmo município onde o policial vai servir, sem que haja a perda de direitos adquiridos. Policiais militares de mulheres que tenham dependente menor de 12 anos também vão poder requerer a mudança para uma organização policial militar do município onde o dependente morar. Esse benefício também vai atender policiais viúvos, quando forem os responsáveis pela guarda da criança, e ao policial militar que tenha dependente maior de 80 anos. O texto recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. Um protocolo de segurança cirúrgica pode ser implementado nos hospitais do Estado. A medida apresentada pela deputada Marta Rocha prevê que seja obrigatória em todos os procedimentos realizados em centros cirúrgicos, nos hospitais públicos e privados do Estado, a execução da lista de verificação de segurança cirúrgica disponibilizada pela Anvisa. A parlamentar também quer acrescentar a esse checklist a obrigatoriedade da permanência de duas enfermeiras até a liberação do paciente para o quarto. O texto aprovado retorna em segunda discussão. Na verdade, diante daquele caso do Hospital da Mulher de São João de Miriti, que o anestesista violentou sexualmente uma paciente que acabara de ter um parto cesáreo, eu fui me debruçar sobre as medidas de segurança cirúrgica e encontrei um protocolo já em vigor da vigilância sanitária da Anvisa, que estabelece uma infinidade de medidas, entre elas a permanência de enfermeiras do sexo feminino no ambiente da sala cirúrgica até o momento que a paciente se desloca ao quarto. Tudo que acontece numa sala de cirurgia é retratado no prontuário do paciente. Então, a determinação de que esse arquivo de documentos e de procedimentos desse relatório permaneça num arquivo próprio do hospital. Então, o que nós fizemos foi trazer para o âmbito do Estado do Rio de Janeiro as medidas que já são previstas pela Anvisa.